Olhos no chão Estas cordas não sentem o sufocar do tédio e do medo O sufocar do tédio e do medo O chão ruim no peso dessa melodia frita No peso dessa aflito Só me resta juntar os restos Rastejar, juntar os restos Rastejar, juntar os restos Rastejar, juntar os restos Rastejar, até aprender Até aprender Até aprender Rastejar, juntar os restos Rastejar, juntar os restos Rastejar, juntar os restos Rastejar, juntar os restos